O governo projeta a nova vitória para finalizar votação da reforma da Previdência em comissão da Câmara na terça-feira. O comércio já registra movimento maior do que no ano passado para o Dia das Mães. Perigo nas estradas. Pesquisa aponta consumo elevado de drogas por caminhoneiros. Na véspera da eleição presidencial na França, candidato de centro lhe a vantagem sobre a rival da extrema-direita. Manifestantes destroem estátua de... Pressão total. Mais uma passeata contra o governo em Caracas. Hotelaria de alto padrão atrás das bolhas internacionais para o Brasil de olho na retomada do crescimento. Dia histórico para a Band. Band de 80 anos. Tradição e credibilidade. Jornal da Band. Oferecimento. Claro. Pressão com 1 GB no 4G mais rápido do Brasil. E Itaú. Baixa o app Itaú Lite. Leva um fácil de usar. Olá, boa noite. Fisco nas estradas. Sérgio Gabriel. Sérgio Gabriel. O dia a dia de caminhoneiros. Para cumprir longas jornadas, alguns usam ocaína ou crack para não dormir ao volante. As drogas e o cansaço aumentam o risco de acidentes graves. Acho que a diedante! Basta a segunda mutação. Coro interi